Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fosseca e hoje eu quero passar uma dica bem rápida e objetiva de como você pode melhorar a sua mão fraca. Em todos esses anos dando aula, participando de workshops e mais recentes em lives, percebo algumas pessoas questionando o que pode ser feito para melhorar a sua mão fraca. Pensando nisso, vou passar nesse vídeo três dicas bem rápidas que você pode fazer hoje e que surtirão grande efeito. A primeira dica é conduzir tudo com a mão esquerda. A segunda dica é... Todos os rudimentos e exercícios, comece com a mão esquerda. E a terceira dica vai fora da música, fora de exercícios e de bateria, que é tentar dar vida à mão esquerda, no caso, sendo a sua mão fraca, né? Como abrindo porta, utilizando o mouse ou touchpad, escovando os dentes. Tudo isso fará a sua mão esquerda ter mais vida, ser mais esperta. Então pessoal, essa foi uma dica bem rápida, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Na descrição também tem o link do meu blog, com todo o texto que eu falei aqui, inclusive até com os exercícios e ritmos que eu toquei. E também está o meu site aqui na descrição, se você quiser saber mais informações sobre mim. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!